Há países que lutam pela liberdade e há aqueles que a querem destruir. Há países por onde passei que me enchem a alma de orgulho e outros de profunda tristeza. Países que me ensinaram, que fizeram e fazem parte da minha história. Além de Portugal, dois países ajudaram-me a construir a minha vida profissional. Se a Áustria foi a minha primeira decepção, o Brasil é agora a minha esperança. Entre tanta coisa, guardo na memória a dança e a cor brasileira. Parece que o país nasceu irrequieto. O movimento dos corpos era sempre superior à possibilidade da conversa calada pela música. Um povo trabalhador, feliz e determinado. Liberto de preconceitos, dizia eu para mim mesma. Não é um país perfeito. Nenhuma nação o é. Há contradições ideológicas. Há lógicas políticas por vezes incompreensivas. Ser brasileiro é clarificar essa contradição. É também abraçar a diversidade. É compreender que nem tudo está bem, mas não ceder ao caminho fácil. Senti no Brasil, nos meus alunos e amigos que por lá me acompanharam, uma democracia ganha. Uma democracia de que nenhum deles queria abrir mão. Uma democracia que também sabia eu estar em permanente construção. Aliás, como todas as democracias deste mundo. O povo brasileiro sabe a importância do voto, da igualdade e da liberdade. E o que custou a ganhar o direito a existir como cidadão pleno? O colonialismo, o tempo dos corneios, a ditadura e a opressão, a pobreza e a violência são fantasmas que continuam presentes na cultura brasileira. Li algures que há quem pense que o Brasil é uma grande fazenda. Não é. A fé na democracia e na decência serão sempre maiores do que a imoralidade do autoritarismo. Na verdade, o embate eleitoral que se aproxima não é apenas entre candidatos, entre a direita e a esquerda, entre o fascismo e a social-democracia. É uma decisão sobre a liberdade e sobre a justiça. O Brasil é a minha esperança. Uma esperança num mundo onde a minha Europa ergue muros guardados por militares. A justiça tem de ser defendida. Se assim não for, e como nos dizia Milor Fernandes, o Brasil terá um enorme passado pela conferência. Que o povo brasileiro saia à rua sem medo. Que exerça o seu direito de liberdade. Aquilo que permite que até mesmo os déspotas possam se expressar. Não ensinamos ninguém a votar. Não calamos vozes. Mas não vamos permitir que calem a nossa. Obrigada Brasil.